Deu ruim porque a Clara ficou lá com o dragão, mano. Porra! A Lu vai voltar. Eu chuto ele, hein? Que moita do Mr. M. Olha o invertido, olha o invertido, olha o invertido! Ae, caralho! Vamos, porra! Volta, volta, Rafael, volta! Tem três caras aqui. Maluco, acertei o invertido brabíssimo agora. Vai tomar no cu. Cê é louco? Vai o Slod, vai o Slod. Mas tu faz rápido pra caralho mesmo assim. Tchau! Tchau! Tchau!